BAM 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 Olá, sou o Salve Fala Aleman, sejam bem-vindos para mais um vídeo diário Estou com um carinha chamado... Dark Games! Fala Dark Games! DUDEN TALK! Ok, galera! DUDEN TALK Alemão! DUDEN TALK! Fala Alemão! DUDEN TALK! DUDEN TALK! Todos os cabelos nos comentários! DUDEN TALK! DUDEN TALK! Eu vou deixar o canal dele na descrição também, galera! I am Skur! Isso aqui é sua cabeça! Ok, galera! Gosto a cabeça, cara! Sua cabeça! Meia bonita a minha cabeça, né? Parece a cabeça do Affe! De que? Do Affe? Não conheço! Ok! E nós... Demos o seguinte! Você vai ficar lá naquele canto... Algum lugar ali! Qualquer lugar! Escolhe o lugar para você ficar! Tá aí, tá bom? Escolhe qualquer lugar! E agora você vai ter que acertar... Eu! Daí! Sem se mexer! Sem se mexer! Pode ser? Vai! Tenta aí! Pô! Pode demorar? Galera! Tem um tempão! Ele não sai do lugar! Ele não sai do lugar! Vamos! Tem um tempão! Eu vou mais pra frente! Eu vou mais pra frente! Tá bom! Peguei! Peguei! Vamos lá! Vai! Eu vou ficar aqui, ó! Pra não ser muito bundão, né? Vai! Não pode sair do lugar! Você pode jogar bola sem sair do lugar! Olha lá! Isso! Aí! Aí! Tá bom! Vai que acertar eu! Eu vou ter que ir aí! Eita! Hihi! Primeiro round! Segundo round, galera! Vão lá! Vai! Uh! Nossa! Me acertou, maldito! Vai! Agora eu vou lá! Agora eu vou aqui, galera! Vão lá! Joga aí! Não! Eu jogo, eu jogo! Quer dizer, lembra que eu jogo? Hihi! Manda aí! Deixa eu trocar de mão aqui, né? Nossa, mano! Tô ruim! Tô ruim! Tava reclamando do João Vitor! Mas eu tô pior! Ô! Faz o seguinte! Segura aqui a câmera! Feita ela! Feita ela! Feita ela! Feita ela! Feita ela! Feita ela! Feita de morto agora! Exploda! De tanta porrada! Tá! Tá! Agora você segura a câmera! Só segura assim, tá bom? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Vou tentar! Foi fácil! Você é amostra! Vou pegar isso aqui! Agora isso aqui virou um joguinho! Pera aí! Pronto! 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 Desparado! Não se joga! Ah! Você errou! Você é um bosta! Pode pegar! Não! Eu desisto! Eu desisto! Ah! Então eu não vou jogar! Então eu vou jogar! Pera aí! Eu sou muito ruim! Essa aí! Eu sou muito ruim! Essa aí! Eu sou muito ruim! Vai ser amor! Sério! Vai ser amor! Vai ser amor! Vai ser amor! Eu sou incrível! Feita ela! Tá bom! Eu paro! Ei bosta! Eu não consegui parar! Show! Bom galera! Pra terminar o vídeo! Ele ganhou! Eu desisti! Ele conseguiu ganhar de mim! É! Você é muito ruim! Todo mundo ganha de você! E... Até um rato ganha de você! E daí... Meu irmão tem dois anos! Ganha de você! É! E daí no próximo vídeo galera! Ele vai ter que fazer um desafio pra mim! Que esse vídeo tá... Então ligue lá! No próximo vídeo! Que seria daqui! Uns 10, 15 minutos! Né? Uns 10, 15 minutos! Ah! Você vai gravar em 10 minutinhos! Aí você vai demorar um ano! Tá! Parece ano passado! Vamos dar uma imagem! Vamos mesmo! Eita! E pra sair eu quero mostrar a lua! Eu quero dar um aviso pra galera! Tá! Olha só! O meu canal vai tá meio desativado porque... Eu sou um bosta! Ah tá! Obrigado! Obrigado! Ok! Por que que tem uma lua do céu? Ciganinho! Faz todo sentido! Isso aqui ó! Sério! Tá de dia ainda! E a lua! Ok! O canal do... Mark Games será na descrição! Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like! Se vocês gostaram do vídeo, deixam não gostei! Se vocês gostaram do vídeo, deixam não gostei! Se vocês não gostaram! E é isso! Falou e... Tchau! Obrigado pela presença de Mark Games! Falou e... Tchau! Tchau! Subiu a posição e... Falou e... Tchau! Tchau!